Bom, nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como fazer a muda e no que plantar o cinésio azul. Ele é da família do cactos, suculenta, ele parece de borracha, parece de silicone. Ele é bem macio, parece uma borrachinha, é lindo. Essas mudas eu fiz há pouco tempo, nesse composto conhecido para fazer para suculenta. Eu vou desfazer um vaso aqui para vocês verem que não estou mentindo para ninguém, que isso aqui faz parte do meu trabalho. Eu trabalho com isso, sou jardineiro, né? Mas muita gente às vezes não acredita nesses compostos que eu faço. Quem não acreditar pode fazer a experiência, né? Faz a experiência. Até que é ditado, quem não arrisca não petisca, quem não morre não vê, Deus. Tá? Então assim, eu vou desmanchar o vaso para vocês verem como que é o enraizamento dessa planta nesse composto. Tá bom? Então vamos lá. Vou retirar um aqui e outro para precisar da bacia para a gente desmanchar esse aqui. Ó, para vocês verem. Ó, tem até um matinho saindo aqui ó. Tem até um pezinho de mato saindo junto. Ó, pezinho de mato. Vamos lá, vamos desmanchar para ver para vocês verem, ó. Para vocês verem que não tem terra. Ele tá enraizado só no pedrisco e no carvão. Tá vendo? Ó. Tá vendo? É só bater cá, ó. Tá vendo? Ó. É só bater cá, ó. Tá vendo? Ó. Prontinho. Prontinho, ó. Dá pra gente chegar do outro lado. Ó. Não tem nada de terra aqui, ó. Tá vendo, ó. Vazio, ó. Vazio, ó. Vaziozinho, ó. Vaziozinho, tá vendo? Tá vendo? Ó. Não tem nada de terra. Tá vendo? Dá para vocês verem até do outro lado. Eu vou pegar e vou mostrar mais na claridade para vocês verem. Tá vendo? Ó. Dá até para ver o céu lá em cima, ó. Tá? Não tem nada de terra. Nada. Praticamente só a raiz. Ó. Limpinha, limpinha. Falei que ia ficar com a raiz limpinha. Fica limpinha. Fica limpinha. Fica limpinha. Opa. Quase que é. Ó. Para vocês verem, ó. É só pedrisco. Ó. Pedrisco, carvão e farinha de osso. Mais nada. Vocês viram o enraizamento da planta. Agora a gente vai fazer uma muda. Você vai. Como eu quero que ele preencha. Como eu plantei uma haste longa. Mas eu quero que ele fique baixinho e cheio. Como ele já brotou bastante aqui embaixo. Agora eu vou cortar essa haste central. Eu tiro essa haste do centro. Que vai me servir feito muda. Para o outro vaso. Tá? Ó. Vai ser uma nova muda. E esse aqui ó. A gente vai. Replantar ela de novo. Com o mesmo. Substrato que ela tava aqui. Porque eu. Com o mesmo composto que ela tava. Porque ainda tá. Excelente ainda. A gente vai plantar novamente. E daí a gente vai plantar de novo. Aí a gente vai fazer. Não vou mexer nas raiz. Nada. Ela tá ótima assim. Também vou explicar depois para vocês. O porquê desse composto. Ele é bom. Tá? Ó. Abri a raiz dela. Coloquei de volta ali. Entendo? Agora a gente vai preencher novamente. A planta nem sente. A planta não vai nem sentir. Prontinho. Prontinho ó. Opa. No começo ela vai sair um pouquinho para baixo. Porque o furo do vaso é um pouquinho grande. Mas depois ela para também. Como eu falei. Falei da. Vou explicar para vocês. Do enraizamento. Do composto. Quando é plantada com terra. O que acontece? A terra fica compactada. Ou ela. Retém muita umidade. E acaba se compactando. A terra dura. Pisada. A maioria. As pessoas que plantam com terra. Vocês podem tirar um. De um vaso. Uma planta de um vaso. A raiz vai estar percorrendo. A volta inteira do vaso. E no centro. Geralmente nunca tem raiz. A raiz está percorrendo do lado. Não está que nem essa minha. Que está aquela rede de raiz. Só está percorrendo do lado. Por que? Não tem. Uma oxigenação. Para a planta. Ela não consegue respirar. Ela respira por onde? A volta do vaso. Porque aqui é o único lugar. Que vai penetrar. Para a raiz. Para a raiz. Respirar. Entende? Porque o vaso sendo plástico. O que acontece? Ela esquenta. A terra. Retrai. Fica aquela. Lazio em volta. Coisa mínima. Mas a raiz. Vai percorrer em volta. Para pegar uma oxigenação. Para a raiz. Querer respirar. Então ela vai dar a volta. Aí o que acontece? Quando vocês molhar. O que acontece? A água vai. Entrar nas laterais. E o centro vai ficar seco. A planta. Não consegue nem. Praticamente. Beber água. Né? Porque o centro. Está seco. E outra. É uma coisa. Vocês podem fazer o que eu falei. Tira. De um vaso. Uma planta. Foi plantada em terra. E vocês vão ver. Que não é nem mentira. Agora a gente vai. Colocar o substrato aqui. O composto. A gente vai preparar primeiro. A gente vai preparar primeiro. Então é. Pedrisco. Desse pedrisco. Eu vou ensinar vocês. Fazer o composto para a suculenta. Está vendo que não vai terra nenhuma. Está vendo? É só pedrinha. Só pedrinha. Carvão. A farinha de osso a gente vai colocar na hora que for a muda no vaso. Desse pedras. 10 mil. 10 mil. 10 mil. 10 mil. Entendeu que não fitiu. Poriver. agora a gente vem com a farinha de osso ou com a farinha de casca de ovo joga por cima a misturadinha a gente vai fazer uma muda mais baixinha agora preenche o vaso joga um pouquinho de farinha de osso ou de casca de ovo por cima depois quando for regar agora essa planta não precisa molhar agora pode deixar uma semana sem regar não vai acontecer nada não tem perigo a planta não vai morrer por ela ser suculenta não vai morrer pode ficar tranquilo pode deixar uma semana que vai secando em baixo também se chover também não tem problema tomar chuva não vai ter problema tá é isso aí espero que vocês tenham gostado da minha dica esse é o cinésio azul obrigado a todos obrigado a todos